Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre os três erros mais comuns de quem fez a cirurgia de pedra nos rins. Eu sou o doutor Daniel Pinto, médico urologista e falo aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqui abaixo, nas descrições, eu vou deixar o meu contato e tem um botão aqui também chamado inscrever-se. Você vai clicar lá e vai compartilhar esse vídeo com quem operou, quem sofre de cálculo renal. Hoje nós vamos falar sobre os três erros comuns de quem operou cálculo renal e já foi para casa, está ali aguardando aquela famosa retirada do catéter duplo J ou aquela pessoa que sofre com cálculo renal. Eu vou passar algumas dicas para você que está passando por esse período difícil que é o pós-operatório urológico de colocação do duplo J ou de cálculo renal. Pessoal, é o seguinte, quando você faz a cirurgia de cálculo renal, de pedra nos rins, você tem uma pedra ali no ureter. O ureter é como se fosse um canudo que liga o rim até a bexiga. E se uma pedra parar ali no meio, ela obstrui a passagem de urina e causa uma dor terrível ali no rim. Essa obstrução é que causa essa dor lá em cima no rim. Esse rim fica inchado, cheio de urina. E nós fazemos a cirurgia para desobstruir esse rim. A nossa prioridade é fazer com que o seu rim volte a jogar essa urina para fora. E alguns pacientes podem permanecer ainda com a pedra enrolada ali, encravada no ureter. Por quê? Porque essa pedra pode machucar muito o ureter, impedindo com que a gente trabalhe nesse primeiro momento no ureter. Se nós forçarmos, corre o risco de ruptura do ureter. Então, nós recorremos ao uso de um dreno, chamado cateter duplo J. Ele serve para drenar toda essa urina que ficou presa no rim, para deixar essa área machucada descansar. E tempos depois, que pode variar do dia seguinte até seis meses depois, nós entramos novamente com o aparelho em um cenário melhor, em um ureter melhor, menos inflamado e retiramos a pedra e esse cateter também. E qual é o erro comum que os pacientes, quando vão para casa, comerem? Número 1. Bebem pouca água. Lembre-se, se a pedra está no ureter, ela está machucando e você tem um dreninho ali do lado, se essa pedra ressecar, se esse cateter ressecar, ele pode causar um desconforto, um incômodo. E aí, você precisa beber bastante água para poder lubrificar, manter um fluxo de urina adequado por essa região. Eu mesmo já usei o cateter e confesso que, quando eu sentia dores, essas dores melhoravam com o uso de água. Então, se você não beber água, esse fluxo é mais lento e tende a doer mais. Então, não beber água, esportes que você faça que possam te desidratar, dias quentes também, as crises são maiores. Então, você deve permanecer sempre hidratado, com a via urinária bem hidratada. Qual é a média em geral? Nós recomendamos ali cerca de 3, 4 litros por dia. O que eu uso na prática diária é beber água até ver a sua urina sair levemente amarelada. Tá legal? Então, você beber muita água melhora a dor e melhora a acomodação do cateter. Segundo erro bastante comum é aquele paciente que está fazendo atividade física, ele vai para casa com o cateter, mas ele acaba fazendo atividades extenuantes. Corrida, malhar, caminhada, bicicleta, relações sexuais, pacientes que fazem esteira. Então, o cateter, ele fica ali, é uma borrachinha que fica dentro da bexiga. Se você fizer atividade física em excesso, essa borracha bate na bexiga, nos homens, bate ali na região da próstata, ela fica em atrito ali com a pedra, no ureté, se ainda tiver. Esse plástico batendo ali, ele acaba por sangrar, acaba fazendo com que sangre o sistema urinário. E se ele não beber água, acaba formando coágulos dentro da bexiga, no sistema urinário. E pode obstruir a urina. Tá legal? Então, se sangrar, você vai ficar com uma vigilância maior, mas vai beber muito mais água do que você bebe. Tá legal? E aí sim, você evita com que formem-se coágulos nessa região. Terceiro erro bastante comum. Evitar tomar remédio para ver se a dor vai chegar. Ora, se o remédio nós prescrevemos para que você evite ter dor, é para usar a medicação constantemente. Sentir o dor precisa usar a medicação. Então, pacientes que estão com duplo J, estão com o cálculo, tendem a sentir mais dor e não usam a medicação. O que é um erro. Você precisa usar medicações analgésicas para ter um conforto melhor. A presença do cateter duplo J não pode ser um calvário. Você vai beber água, não vai prender o xixi e vai usar a medicação para evitar ter dor. Tá legal? Esses são os três principais erros que o paciente comete quando ele vai para casa com a pedra ou com o cateter duplo J. Tá bom? Vou colocar aqui uma situação que é muito comum naqueles pacientes que estão com o duplo J. Quando você vai fazer xixi e vai urinar, é normal que o paciente sinta uma dor nas costas bem no início da mixão. Então, ele está de frente para o vaso, o xixi vai começar a urinar, ele sente uma dor nas costas que vai tendendo a aliviar conforme a urina passa e sai. O que é isso? Isso é normal? É. Primeiro, por quê? Para você urinar, a bexiga precisa contrair. E lembre-se, o cateter duplo J, esse dreno, ele vai do rim até a bexiga. Ele é grande, 40, 30 e poucos centímetros, 28 centímetros a 32, mais ou menos. Só que ao longo desse cateter, ele é cheio de furinhos. Ou seja, a urina entra ali e sai lá embaixo. Ela entra no rim e sai lá na bexiga. Quando você começa a urinar, a sua bexiga contrai, ou seja, tem um efeito contrário. Por pressão, essa urina, ela contrai, ela vai lá no rim, dá uma cólica renal e depois ela escoa pelo cateter e tende a descer. Essa é a primeira explicação. Ocorre que também, durante a contração da bexiga, a bexiga contrai sobre o cateter e também mexe o cateter, o que gera um pouquinho de cólica, de dor lombar. Então, pode acontecer a dor lombar por conta desses dois fenômenos. Chamamos o primeiro de refluxo e o segundo de contração da bexiga sobre o cateter. Pode dar uma dor no início da micção, mas que ao longo, no meio para o final da micção, ela tende a melhorar. Tá legal? Tenha paciência. Colocar o cateter duplo J é a segurança de que o seu rim está bem protegido, de que ele está urinando. Converse com o seu médico. Tente fazer a retirada do cateter duplo J o quanto antes. É claro que aqueles pacientes que estão no sistema público demoram um pouquinho mais. Aqueles que são particular dependem da autorização do plano de saúde para poder fazer a sua retirada. Mas, certamente, fazendo isso, bebendo muita água, evitando prender o xixi e usando as medicações para retirar a dor, esse curso vai ser muito melhor. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.